O projeto Nomes e Novas da Busca no Piauí Como a época falou, tem esse caráter de celebração De um certo conhecer a nossa história da música feita no Piauí Não é necessariamente a música piauiense, digamos, nascida aqui Mas a música feita, alguém que veio de longe, passou por aqui e contribuiu Então é uma forma mais conciliadora, uma forma maior de a gente crescer Nessa edição, desses 140 anos da banda de músicos da Polícia Militar do Piauí O nosso palestrante dispensa em comentário Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu sempre acho muito bom ouvir isso do Rocha Que é exatamente o lado educador dele É um educador musical na E nós temos uma geração de músicos muito boa, uma geração boa de músicos que vieram com certeza Da ajuda desse nosso Maia de Rocha Ele nasceu em José de Freitas, não é? É... Primeiro tenente músico, regente, né? Regente, compositor, arranjador, quem já viu por aí também a nostalgia, né? E outros trabalhos dele É educador musical, como já falei E um grande pesquisador, né? Escreve, tem um blog, tem um trabalho de pesquisa É por isso que ele está aqui hoje para nos trazer essas histórias dos compositores, dos intérpretes E da musicalidade, como geral, da banda de música Boa noite a todos Boa noite a todos Bom, inicialmente, gostaria de agradecer aqui a presença dos colegas, músicos profissionais da banda de música da Polícia Militar Agradecer a presença do nosso comandante-geral, Coronel Carlos Augusto A presença do nosso comandante da banda, Tenente Edmar Os oficiais da banda, os regentes, os subtenentes Agradecer também em que saudar a presença do nosso maestro, Aurélio Mery O ícone da música do nosso estado, da nossa região E agradecer o diretor do Palácio da Música, o Abiel Os pesquisadores, Luciano Claus Também os colegas músicos da simpônica, Carlinho, Nuno Carlinho, saúde a todos Então, para nós é um prazer, sentimos muito a vontade De estar aqui, porque a gente está, considera uma família Há mais de 29 anos a gente está aqui no meio Seja como aluno, seja como profissional da música E seja como integrante da banda de música da Polícia Militar A gente está o tempo todo circulando nesse meio Então, dispensando aqui a nossa apresentação O Abiel já falou um pouco Vamos começar aqui Em cima da nossa temática, que é a banda de música Todo mundo sabe que a banda de música é um dos conjuntos mais antigos No universo musical A música, o homem sempre utilizou para diversas finalidades Uma das músicas que o homem, desde cedo, passou a trabalhar Foi a música para mim militar Essa música, senhores, vocês imaginem Seis séculos, doze séculos antes de Cristo As civilizações primitivas Elas, a gente sabe que as sociedades sempre entram em confronto E cada sociedade tinha que ter seus grupos de proteção E na verdade, seriam seus futuros exércitos E os exércitos nas primeiras civilizações Eles não eram tão formais como são hoje Então, aqueles grupos de aventureiros Eles são que estavam até determinados exércitos reais E esses grupos eram chamados de bandos E dentro desses bandos Existiam os bandos dos músicos Através dessas marchas de deslocamento Para que mantivesse uma harmonia do grupo E um ritmo de deslocamento É necessário que tivesse aquele grupo de músicos Fazendo as marcações E daí já começam as primeiras civilizações Principalmente orientais Cada civilização desenvolveu um tipo de percussão E assim, à medida que cada civilização dominava a outra Assimilava para si o conhecimento de cada E o que se percebeu É que mais na frente A gente já chega na Roma Antiga Com praticamente um tipo de banda de música primitiva Então antes a gente tinha o que? Praticamente a percussão e as cornetas Porque você imagina em um tempo Que a comunicação muito difícil Você tinha que estabelecer dentro da sua trova Um tipo de comunicação Que você em um campo de batalha Com seus mil, cinco mil homens Você se comunicasse com o seu grupo E o outro grupo não soubesse os códigos Então aí a música militar tem uma importância fundamental E um outro ponto muito importante Que a gente tem que destacar aqui É os gritos de guerra Agora mesmo em poucos dias Eu estava no quartel Vendo o desfile dos alunos E aqui nós temos que se saudar Tanto ele como terceiro pelotão Não é interessante O terceiro pelotão do CPSD Eu agradeço a presença E esse grupo que está aqui Também tem uma finalidade Vou aproveitar Porque quando a tropa estava passando em desfile Eu estava observando os gritos de guerra E o que eu percebi É que é muito bonito Você ouvir esses gritos de guerra Todo mundo do lado amigo Todo mundo com esse grito melhor Agora você imagina aquele pilotão Aqui é o terceiro, né? Vamos fazer o grito de guerra aí, Romário? O pilotão aí? Para o mar, os espíritos de avó Vamos para o batalha Terceiro, pilotão Fora! Eu corria Se eu houvesse um grito desse, meu compadre Eu ia correr Porque a música militar Ela tinha finalidade Você tinha que ter um grito Para impressionar o outro Porque essa coisa psicológica É uma coisa que os exércitos As tropas sempre se valeram E ainda hoje é assim Então, senhor A banda de música Ela tem essa origem Dos bandos Bando e bandeira Todas têm a mesma origem Ou seja, quando você vê Não é à toa Quando você vê na frente de uma tropa Alguém levando uma bandeira Em seguida a banda de música E os estandartes Estandartes Banda e bandeira É a mesma coisa Quer dizer Grupos que marchavam Em prol de uma bandeira E de um brasão E a banda faz parte desse ritual Porque é a comissão de frente De impressão De uma tropa Então, nesse sentido A gente tem o termo banda Que surge desse termo banda E isso não foi assim Já foi lá A partir da Idade Média Com o avanço E a pós-zerascença Que a tecnologia se desenvolveu Que a gente começou a ter Mais instrumentos de soco Dentro da banda Do bando Do mundo se banda E mais na frente A gente vai ver A partir do século XVIII Da Revolução Francesa Isso chega a um ponto Desenvolvimento maior E uma linguagem mais unificada Já se tem uma banda universal Bom, e eu só queria fazer um toque Que hoje a gente tem o termo Banda como uso generalizado Banda de forró Banda de jazz Vamos lá Tudo hoje é banda Mas esse termo foi roubado Devagarzinho da nossa banda O nome banda de música Se a gente Aqui não tem ninguém muito velho Mas qualquer pessoa Com mais de 60 anos Sabe Que antigamente Se era uma banda de música Se referia a quê? A um grupo de soco e permissão Hoje, claro A mídia A tecnologia Trouxe esse termo Para ser uma coisa general E dizer que no século XX Até o início do século XX O termo banda Significava esse nome da própria música Numa região como a nossa O Brasil Que era mais atrasada Como era aquele piripiri Você ia ouvir música em 1840 Se não tinha inventado a radio Não tinha inventado o iPad E etc Você tinha que ter um músico na família Então os grupos de músicos É que sintetizavam essa questão É que realmente representavam a música Porque por isso que esse termo Banda de música Era o nome que significa Era significado a própria música E claro Esse modelo de banda Que você vê hoje Ao ver a banda da Polícia Militar Banda do XXVPC Banda do Sudeste Navais É uma banda Pós-Revolução Francesa Foi a Revolução Francesa Que tirou A banda dos quartéis E levou para o povo Foi a Revolução Francesa Que tirou a música das coaches E levou para o povo Para as praças Então Essa banda que a gente tem Hoje a filosofia de banda de música Que a gente tem no mundo hoje É a filosofia pós-Revolução Francesa Claro que desde aí em diante A gente tem ainda A invenção do Saxoponio Dado do Saxo em 1840 Claro Com a família do Saxoponio E a família do Saxoponio Que foi fundamental Para o desenvolvimento da banda E a invenção da válvula Na Revolução Industrial Porque os instrumentos A válvula Os instrumentos de pistas Eles só tocavam em uma afinação Então Essa questão da invenção da válvula Você teve uma mesma Numa mesma chave Ao apertar Tira uma nota Ao subir Tira outra nota Isso é a invenção Pós-Revolução Industrial E aí sim A gente chega Ao formato Da banda que tem hoje Esse formato Com os instrumentos Característicos Que são Sob-paredes Madeiras de paredes As flautas Travessadas 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 Porque o que faz diferenciar Uma banda De conceito De uma banda sinfônica Não são os instrumentos E sim a filosofia O maestro Aurelio Sabe que O grupo sinfônico Ele tem toda uma linha De compositores Que tem que ser trabalhado Enquanto que As bandas De conceito Mesmo popular Ela pode utilizar Todos os instrumentos Que hoje A tecnologia Dos seus perigos Eu vou colocar um vídeo Para os senhores Assistirem E Deu uma apresentação Da banda de música Da polícia militar Em Em 1952 Em Centenário De Teresina Um vídeo inédito A cerimônia levada É feito Às portas Da igreja Nossa Senhora do Amparo Compareceu Grande número De fiéis Prosseguindo com os festejos Comemorativos A efeméride Teve lugar Na praça Pedro II Com a presença De autoridades civis E militares E inúmeros convidados Um garboso desfile Da mocidade estudantil Da cidade Acompanhados Pelas bandas de música Do exército E polícia militar A grande Entusiasmada Assistência Que compareceu A esta Parada de juventude Recolheu A mais agradável As impressões Do que lhe foi dado Apreciar Não regateando Pois Aplausos Aos jovens De Teresina Aplausos 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 Aplausos